A gente adora o Videobaldi, uma banda que a gente curte bastante, já faz bastante tempo, né? E, meu, a gente tá inserido na mesma cena, assim, de independente e tudo, né? Embora eles já tenham passado pro gravador e tudo, e, meu, a gente curte muito as bandas que influenciaram eles também, assim, gente, é uma banda muito legal, não tem como não gostar, a gente se identifica com eles. Tem que repetir, tem que ser arrumado, tem que ser arrumado, tem que ser arrumado, tem muita frescura, né? É, porque é chato esse negócio de ficar comparando com outras bandas e tudo, e, assim, a gente não se baseia totalmente num som de uma banda pra fazer igualzinho, assim, é um negócio meio espontâneo, assim. Já faz dois anos, aliás, essa semana vai fazer dois anos, um momento importante, né? Que nada, já está fazendo dois anos, olha, gente, viu? Isso, foi nas férias, na época do aniversário do Rodrigo. Então, foi bem bacana, porque a gente fez o seguinte, a gente tava com algumas músicas prontas, assim, mas nada, assim, muito definido. E, assim, duas, três semanas antes da gravação, a gravação já tava marcada, a gente teve um boom de criatividade e eu fiz um monte de música e o Rodrigo também fez umas músicas e uma semana antes da gravação a gente se juntou, mostrou as músicas, assim, só pra ver se tava legal e foi espontaneidade total no estúdio, a gente trabalhou, assim, com as músicas fresquinhas no estúdio, então foi muito, foi muito legal. A gente pegou uns dias, assim, em retiro espiritual em São José dos Campos pra gravar, né? Nossa, foi muito louco, a gente tá querendo passar por essa experiência novamente em breve, esperamos. Tá legal, a gente tá distribuindo, a Trattori tá distribuindo pra gente, né? Então, tem, assim, pessoal do Brasil inteiro comprando e comunidade no Acute crescendo bastante, assim, depois que lançou o CD e tá legal, assim. Sim, a gente vai estar esperando também uma divulgação também pra imprensa, né, que ainda não foi divulgada oficialmente pra imprensa, a gente tá aguardando o seu mandar também os CDs pros jornalistas e tudo, assim, mas, cara, de público, assim, já tá sucesso total, assim, então a gente tá bem feliz com esse disco e demorou pra caramba pra sair, a gente gravou ele em 2004 e só em 2006, agora no começo do ano que a gente conseguiu lançar, né? Então, quem quiser comprar também pode entrar no site da Submarino, submarino.com.br e pode procurar. Como a Trattori tá distribuindo, fica fácil também pra pessoal achar aí na internet, tá bom? Nossa intenção é viver tocando, né, viver fazendo música, porque hoje em dia todo mundo tem um trabalho paralelo pra conseguir pagar as despesas aí da banda, né, as viagens. Conseguir com dificuldade, né? É, com dificuldade. Então, a nossa intenção é que cresça cada vez mais, assim, pra gente conseguir... Conseguir viver de música. Sabe? Fazer o que a gente mais gosta, sem precisar ter o tempo integral disponível pra música, né? A gente tá querendo crescer bastante, até mesmo no meio independente, assim, também, pra, quem sabe, né, um dia a gente consegue realizar esse sonho. Influência ou banda favorita, né? Beatles, Supergrass, muitas. Cara, sempre ouvi muito Smashing Pumpkins, a bateria me influenciou muito, assim. É... Cara, é difícil dizer, assim, uma banda só. Acho que a banda que mais me influenciou na bateria mesmo foi Smashing Pumpkins, tal. Mas, pô, Dave Groh, Nirvana, sempre os caras mais porradas, assim, eu sempre gostei. É diferente, né, você falar a influência e o que tu gosta, né? Tipo, eu sempre curti pra caralho, Smashing Pumpkins. Mas eu posso dizer que, poxa, me inspirei na Darts e tal, você... Mas, assim, a banda que eu mais gosto, assim, é Smashing Pumpkins disparado, assim. Ia ser mó legal ver a line, assim, de chifrinho, delineador preto, assim. É, blusa transparente. Blusa transparente. Bem, no meu caso, assim, o que influência é um negócio complicado, porque tudo que você ouviu na vida, desde criança, assim, pode te influenciar e você, às vezes, nem percebe, né? Pô, mas, ó... Quando eu resolvi montar banda e tudo, assim, a minha grande musa inspiradora foi a Kim Deal do Breeders, né? Eu era super fã de Pixies e tudo. Mas, meu, eu acho que o que influenciou muito na minha musicalidade, assim, foi o Burt Baccarat, que eu ouvia desde criança, que meu pai sempre colocava pra ouvir em casa, assim. Eu sou luta por Burt Baccarat até hoje. Eu acho que as minhas músicas são bem melodiosas, assim, pelo tanto que eu ouvi Burt Baccarat na vida. Ouça um Burt Baccarat, não é música de elevador, é muito legal.